Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje é essa, colocar o bombril na água fervente. Gente, esse é um segredinho que foi revelado aí pelas diaristas e eu trouxe para vocês, tá? Ó, aqui eu coloco em média uns 400 ml, tá bom? De água. Quando levantar a fervura, tu vai pegar aí uma esponja, tá bom? De aço aí, o famoso bombril, tá? E vai abrir ele aqui nessa água quente, tá bom? Pessoal, essa dica é sensacional. Eu tenho certeza, tá? Que você vai gostar bastante. Aqui eu estou abrindo todo o bombril. E se você gosta aí, tá? De dicas que realmente funcionam, me diz aí. Eu gosto, eu quero, porque assim eu vou saber e vou trazer sempre mais e mais para vocês, tá? Aqui, gente, agora eu vou colocar, tá bom? O detergente. Isso aí. Você pode utilizar o detergente que você tiver na sua casa. Eu vou colocar em média aqui, tá? No olhômetro mesmo, as duas colheres de sopa. E agora nós vamos colocar ele que é considerado o astro rei da limpeza, que é o bicarbonato de sódio, gente. Ele vai dar todo um toque especial aqui. Tu vai colocar, tá bom? Duas colheres de sopa. Sabe aquelas trempas do seu fogão? Isso aí que costumam ficar queimadas, feias. Gente, com essa misturinha aqui, elas vão ficar super limpas. Olha como é que está a situação dessa daqui. Bem feia, né? É só você colocar aqui dentro, gente. Eu vou fazer com apenas uma, tá? Mas geralmente eu faço com todas. Para vocês verem. Olha o início disso aqui. Olha como é que ela está bem feia. Eu vou colocar aqui e eu vou envolver o ombrio nela. E vou deixar ferver, tá? No mínimo, aí está uns dois minutinhos, tá bom? E se você chegou até aqui, me conta aí de qual cidade você está assistindo essa dica. Quando acabar, vou passar para te mandar um grande abraço, viu? E te agradecer por ter compartilhado essa dica. Aqui eu vou jogar, tá bom? Fora. Vou pegar e vou abrir o ombrio. Cuidado que está quente. Pessoal, e olha só que maravilhoso que ficou. Pasmem. Vejam só. Eu vou abrir aqui e vocês vão ver que incrível que ficou. Olha só. Como ficou super limpinha, gente. Olha aquele antes e olha esse depois. Sensacional, hein? Me conta aí. O que tu achou? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, viu? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você e a sua família. Se você ficou comigo até o final, escreva Dom Bril. Que eu vou te mandar um forte abraço.